Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi. Pessoal, se você quer aprender a fazer esse pãozinho aqui, gente, olha que pão maravilhoso, tá vendo? Macio, gostoso, prático e econômico, gente, é só aqui no Cozinha da Bi, né? Olha aqui, eu vou abrir um para vocês, olha como que esse pãozinho ficou, gente, um cafezinho, quentinho, gente, olha isso aqui. Olha a maciez, olha por dentro como é que ele ficou. Então, se você quer aprender a fazer esse pãozinho, gente, é aqui no Cozinha da Bi, então vem comigo e segue o passo a passo dessa receita, vem. Pessoal, hoje vamos fazer um pãozinho caseiro. Gente, pra esse pão, ele é muito simples, muito fácil de preparar, tá? Só que ele, a gente faz em duas etapas. Então, vamos precisar, que eu vou mostrar pra vocês, que vamos usar de ingredientes. Vamos precisar de um quilo de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo, aqui eu tenho uma colherzinha de chá de sal, tá? Vamos usar também dois envelopes, gente, de 10 gramas de fermento biológico seco pra pão, tá? No meu caso, como eu não tenho os dois sachezinhos, eu vou usar duas colheres de sopa, que cada colher contém aí mais ou menos 10 gramas, perfeito? Só pra vocês terem uma base. Um ovo, e também vamos estar usando, gente, aqui ó, 400 ml de água morna, aonde você coloca o seu dedinho e você não queima o dedo, tá bom? Você aguenta aí, contando até 10, você percebe que essa água está ótima. Então, vamos começar agora, primeiro, pela fermentação. Ó, pessoal, vamos iniciar pela esponja? Então, é o seguinte, pra esponja, uma coisa que eu falo que é bom sempre uma dona de casa ter, porque quando a gente não tem a balança, a gente usa muito esses copinhos aqui, ó, copinhos de medida. Então, sempre tem uma mão, que ajuda muito a gente na cozinha, tá? Então, aqui eu vou separar 400 gramas de farinha de trigo, desse 1 kg. Então, eu vou colocar aqui dentro, tá? Vou pegar aqui a farinha e eu vou separar aqui 400 gramas, que é o que a gente vai separar pra fazer a nossa fermentação. Pera um pouquinho. Ó, pega a medida exata. Mais um tiquinho. Pronto, aqui já está separado pra nossa fermentação. Então, o que que vamos fazer? Já vou deixar essa farinha aqui dentro, porque essa vai ser a próxima etapa. Então, vamos por partes pra que vocês não se percam aí. Só vou deixar aqui pra que não caia e não faça a bagunça aqui na minha pia. Vou precisar de um bowl. Vou estar usando um bowl de vidro, tá? De preferência. Aqui eu tenho 180 ml de água. Essa minha água tá morninha. Coloquei no meu microondas, 30 segundinhos e pronto. Então, o que que vamos fazer? Vamos colocar aqui a farinha, tá? As 400 ml de farinha. Vou colocar também, gente, o fermento. Tá? Eu vou colocar 20 gramas de fermento seco pra pão. Ó. Ó, vai dar certinho aqui, ó. Duas colherzinhas. Vou dar uma mexidinha. Desse jeito. Vou primeiramente lavar minhas mãos, que aqui é mão na massa. Não tem como evitar. Ó. Eu vou colocar a 180 ml de água, tá? Essa 180 ml, pessoal, é separada das 400 que eu falei pra vocês no começo, tá bom? Então, você vem colocando e mexendo, tá? Vem colocando aos pouquinhos pra dar tudo certo. Porque, às vezes, dependendo da farinha, você vai precisar de um pouquinho mais ou de um pouquinho menos de água morna. Então, você vem colocando aos pouquinhos que você vai sentindo na sua massa, tá bom? Já aconteceu de eu fazer e faltar água, né? E eu precisar esquentar mais um pouquinho. Como também já foi o caso de eu ter que acrescentar um pouquinho de farinha. Então, você vem colocando aos pouquinhos, tá? Hoje tá um dia bom pra fazer pão, porque hoje tá bem quente. Vem apertando bem. Eu vou incorporar tudo aqui e já venho mostrando pra vocês. Tá vendo? Ela fica assim, tá? Bem pegajosa. Aqui, eu vou molhar um pouquinho a minha mão, tá? Com um pouquinho de óleo. Ó. Só pra quando eu for tirar ela daqui da vasilha, não tá grudando. Ó. Só um fundinho. Só pra passar aqui. Ó. Só pra fazer exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, não é muito se você não quiser passar, não tem necessidade, não precisa. Agora que eu vou tampar ela com um rolo-pack e vou deixar dobrar de volume dentro do meu micro-ondas, sabe? Que é o lugar mais quentinho pra ele tá ficando. Tá? Tá, ó. Vamos tampar aqui. Enquanto a nossa esponja vai fermentar, crescer. Deixa ele aqui. Tá? Vou deixar aqui no micro-ondas, que é o lugar mais quentinho. Vou deixar ele fermentar, depois eu venho... Ó, pessoal. Aqui eu vou fazer uma pissurinha aqui no meio. Já vou colocar aqui o açúcar, tá? O sal. Vamos dar uma mexida. Agora vamos colocar aqui no meio o óleo. E já vamos quebrar o nosso ovo. Sempre quebra separado, pra que você não estrague a sua receita, tá? Ó, tá vendo? Por que que é bom quebrar separado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que acontece. Tá vendo? Muitas vezes o ovo não está legal. Então, vamos pegar outro ovo. Ó, pessoal. Peguei outro ovo. Gente, isso nunca aconteceu comigo. Mas eu já vi várias vezes a pessoa quebrar o ovo estragado na receita. Ó, esse tá ótimo. Vamos colocar aqui. E agora, pessoal, vamos dar uma mexidinha nisso tudo. E já vamos colocando a nossa 400 ml de água, água morna. Nesse caso aqui, pessoal, quem quiser substituir essa água por leite, pode, tá bom? Então, como vamos fazer um pão bem econômico, barato e fácil aí pra você estar vendendo, né? Então, ó, vale a pena vocês sairem fazendo, porque ele é bem econômico, vai bem pouquinha coisa. E fica um pão muito saboroso, tá? Então, ó. Ó, acabei de colocar o restante da água. Essa massa aqui, pessoal, ela não cresce, porque aqui nós vamos só agregar todos esses ingredientes. Vamos fazer o quê? Tampar, né? Ou colocar num saquinho. E vamos esperar o nosso fermento ficar pronto. Por quê? Quando o nosso fermento estiver pronto, aí nós vamos misturar aqui. Aí sim vocês vão ver os pãezinhos já, né? Pronto. Que a gente vai modelar bonitinho e deixar crescer mais um pouquinho. Então, ó. Então, aqui na verdade, esse pão é feito com duas fermentações. A fermentação do início, né? Que a gente tá ativando o fermento. Depois a gente vai misturar com essa massa aqui e deixar crescer novamente. E depois a gente vai levar ao forno. Então, só pra vocês entenderem aí o que eu estou fazendo, tá bom? Tenha sempre, irmão, pessoal, um quilo e um pouquinho de farinha. Porque sempre, às vezes, pode ser que você precise de mais. Ó, pessoal. Essa massa já está pronta também, tá? Precisei colocar mais um pouquinho de farinha até dar esse ponto. Então, ela fica um ponto bem, meio pegajoso assim, tá vendo? Ela não fica sequinha, tá? Porque vamos ainda colocar a outra farinha. Aqui o que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma limpada aqui na minha pia, tá? Vamos embrulhar essa massa ou você coloca dentro de um saquinho. Um saquinho mesmo de mercado, que dá tudo certo. Porque aqui a gente vai só embalar ela, deixar com que ela descanse até o nosso fermento ficar pronto pra gente estar usando aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu venho colocando ela, tá? Não desperdiça nada. Esse fermentão é gostoso. Agora eu vou só embrulhar aqui, desse jeito. Vou deixar ela dar uma descansada e já venho trabalhando com ela, tá vendo? Ela vai ficar assim. Não precisa levar à geladeira, tá? Você só coloca no bowl de volta, coloca aí um paninho e deixa ela descansar até ficar pronto a fermentação, certo? Ó pessoal, o fermento já está no ponto, tá vendo? E esse fermento está super bom. Ó, tá vendo? Está cheio de bolinhas. Então, é isso aqui que a gente precisa. Ele já cresceu bastante, dublou de volume. Aqui eu tenho um pouquinho de farinha de trigo, que eu falei pra vocês sempre terem um pouquinho, um quilo, um pouquinho, pra algo que vocês venham colocando, né, na bancada, onde você vai usar. E aqui a nossa massa, né, que colocamos no saquinho. Só falando pra vocês uma coisa, que eu falei sacolinha, mas não é sacolinha. Eu quis dizer saquinho descartado, tá? Então, quando vocês forem colocar, vocês colocam dentro de saquinho descartado, tá? A gente usa muito na cozinha, então, só pra ficar bem claro aí pra vocês, vocês vão achar que é sacolinha de mercado. Não é. Então, aqui a gente vem, ó, retirando, tá? Essa nossa massa, vou colocar aqui na mesa, ó, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, vou dar uma abrida aqui nessa massa, vou colocar aqui, tá? Porque esse nosso fermento, tá? Vai aqui, ó, ele murcha mesmo, é normal, tá? Não se preocupe. Então, aqui vamos fazer assim. Agora vamos começar a sovar essa nossa massa. O leão de você fazer dessa forma, você deixa a farinha descansar e o glúten da massa, ele relaxa. Então, por isso que fica um pão bonito e bem fofinho. Vocês vão ver só como é que ele fica. Então, vocês viram uma receita bem facinho de preparar, que não tem dificuldade nenhuma e que rende-se bastante. Se você for fazer pão pra vender, então, assim, é uma receita econômica. Então, que vale a pena vocês estarem testando aí na casa de vocês, ó, se ela começar a pegar muito, a gente vem acrescentando um pouquinho de farinha, ó, tá vendo? Porque é assim mesmo, até dar o ponto, ó, vem colocando na mesa e vem misturando. Até você perceber que ficou bem agregado essa fermentação nessa massa. Vou terminar de fazer esse processo aqui, sovar ela, deixar ela no ponto e vem mostrando pra vocês. Ó, pessoal, ó, pessoal, a massa já está prontinha, tá, ó, ela fica uma massa mais molinha, mas, porém, ó, você percebe que ela não gruda, tá vendo? Então, na mão, ela fica mole, tá, ó, mas não gruda nas mãos, olha aqui, tá vendo? Então, é isso aqui. Então, essa massa já está perfeita e está ótima pra gente já começar a fazer os nossos pãezinhos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa massa, tá? Aí, aqui, você decide como você quer. Se você, de repente, quer uma massa, um pãozinho, né, pequenininho, você divide essa massa em mais ou menos aí 800 gramas cada pedacinho de pão, tá? De massa. Corta. Falei muito errado. Ó, tô aqui, ó. Eu vou dividir essa massa. Aí, você decide se você quer um pão maior, né? Se você quiser um pão maior, você corta aqui, dá mais ou menos uns 4 pães grandes. Agora, se você, de repente, quer uns pãezinhos menorzinhos, o que você faz? Você divide essa massa, pega uma balancinha e corta pedaços de mais ou menos 80 gramas. Aí, você tem pães menores, tá? Então, aqui, no meu caso, eu vou dividir assim. Vou bolear ela bem. Eu vou fazer uns pãezinhos menorzinhos, pra vocês verem. E vou fazer dois pães grandes, tá? Então, ó. Vou só passar uma palinha aqui, pra deixar ela descansada aqui em cima. A mesma coisa que eu vou fazer com essa daqui, tá? Meio grande. Vou pegar pra tamanhos mais ou menos proporcional, tá? E coloco aqui. Essa eu vou fazer agora, que eu vou dividir pra vocês em 80 gramas cada uma, pra vocês verem como é que fica esses pãezinhos. Ó, pessoal. Dividi a minha massa. Vou fazer dois pães grandes, tá? E aqui eu tenho 13 pãezinhos pequenos. Cada pãozinho desse aqui, eu pesei, deu 87 gramas cada um, tá? Então, aqui eu tenho 13. Então, pra você ver que é uma massa que rende-se bastante pãezinhos. Deixa cobertinho aqui, enquanto você mexe. Agora, vamos começar a trabalhar com essa massa. Vamos espichar ela, tá? E começar a abrir com o auxílio de um rolo. Se você não tiver um rolo, você pode estar usando aí uma garrafa de vinho, né? Uma garrafa pesada. Então, a gente vai abrir ela de cupido, tá? Vamos abrir bem. Desse jeitinho. Feito isso, vamos começar a enrolar. Vamos fazer assim. Tá enrolando bem. Estica, enrola. Estica, enrola. Feito isso aqui, você dá uma beliscadinha, tá? Faz assim. Ó. E aqui a gente já tem um pãozinho grande. Vou colocar dois nessa assadeirinha, mas pra isso precisamos passar primeiro um óleozinho aqui no fundo dessa nossa assadeira. O auxílio de um papelzinho, você vem passando no fundo e passa também um pouquinho nas laterais pra que na hora que você for desenformar, ela esteja fácil pra você estar tirando, tá? Então, ó. Feito isso. A parte da emenda, você sempre coloca pra baixo, tá bom? Então, aqui tá um pãozinho. Vou fazer a mesma coisa. Vou cobrir, levar ao forno com o forno desligado, tá? Pra quê? Pra que ele fique, dobre de volume novamente. Aí eu vou mostrar pra vocês, antes de colocar no forno, não precisa untar, não precisa passar ovo, não precisa passar nada em cima dele. Do jeito que ele tá aqui, ele cresceu, você só leva no forno, tá bom? Ó, pessoal. Vamos fazer os pequenininhos, que é esse aqui, ó. Tá bom? Então, ó. O que que vamos fazer? A gente tem a bolinha, né? Do pãozinho. Aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer isso aqui. Não muito, tá? Mais ou menos isso aqui. Coloca na mesa, dá uma espichadinha nele. Dessa forma, ó. Ó, desse jeito aqui. Agora, você vem com o rolo e vem passando. Pra baixo, tá? E pra cima. Vem ajeitando e vem passando. Vem esse jeitinho aqui, ó. Feito isso, tá? Se grudar na sua mesa, você coloca um pouquinho de farinha, tá? Mas o meu aqui, por enquanto, não tá grudando. Então, ó. Dá uma esticadinha. Esse aqui ficou meio fininho aqui, mas eu vou fazer mais um pra vocês estarem olhando. Ó. Puxando e enrolando. Puxando e enrolando. Tá? Pra que fique bem firme esse pãozinho, ó. Feito isso aqui, a mesma coisa. Vem aqui, dá uma beliscadinha. Tá? Faz isso. Eu gosto de colocar sempre isso aqui um pouquinho pra dentro, tá? Eu dou uma chuchadinha aqui. Puxo. E dou uma enroladinha. E venho modelando ele. Aí ele fica exatamente assim. Certo? Ó, como é que fica o finalzinho. Vou fazer mais um pra vocês estarem olhando. Tá? Ó. Fica do mesmo tamanho. Então, ó. Pegou a bolinha. Tá? Ó. Boleou. Tá? Você pode bolear também aqui, ó. Na mesa. Muito simples. Vem aqui com a sua mão. Ó. Só dá uma amassadinha pra tirar o ar. Feito isso, vamos, ó. Apoia uma mão e vem puxando devagarzinho. Tá vendo? Ó. Puxou, né? Dá uma amassadinha. Ó. Certo? Agora, vamos com o rolo. Ó. Só passa pra cima e do meio pra baixo. Pra cima novamente. Tá? E do meio pra baixo. Dessa forma. Ó. Aí você vem passando o seu rolo aqui, ó. Certo? Não precisa abrir muito aqui pra lateral. Pra quem não tem essa necessidade. Feito isso, ó. Tá vendo? Não fica também muito fina. É isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Não fica muito fina. Então, você estica. Vem aqui no comecinho, ó. Faz uma dobra. Dobrou. Dá uma apertadinha. Ó. Vem e vem fazendo assim, ó. Tá vendo? Feito isso, você vem fazendo e puxando. Ó. Faz. E puxa. Já não deixa rasgar. Tá vendo? Tá vendo? Desse jeito, ó. Faz e puxa. Faz e puxa. E fez. Aí ficou o pãozinho. Desse jeitinho. Finalzinho, você dá um biliscãozinho aqui, ó. Feito o biliscãozinho. Só faz isso. Aí você tem, ó. Um pãozinho lindo e maravilhoso. Aí, como que eu gosto de fazer? Eu coloco um pouquinho pra dentro. E dou uma espichadinha na mesa. Aí você tem um pãozinho lindo desse daqui, ó. Olha que lindo. Coloco na forma. Você deixa aqui distante, tá? Um do outro, porque ele ainda vai crescer. E depois eu vou fazer todos os meus pãezinhos. E ver se eu dou pra vocês já ele finalizado. Só a ponto de levar pro fundo. Aguarde. Pessoal, olha o resultado dos nossos pãezinhos, tá? Ó. Deixei esses menorzinhos aqui. Fiz 13 pãozinhos. Rendeu-se 13 desse menorzinho, né? Individual, tá vendo? Deixei um mais moreninho, outro mais clarinho. Aí vai de gosto, a gosto de cada um. Deixa eu só mudar isso aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Ó. Olha isso. Macio. Ó. Bonito. Tá vendo? Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como que tá esse pão, gente. Eu estou apaixonada por ele. Ó. Olha aqui. Olha o maciez. Tá vendo? Agora, gente. É só degustar. Olha isso. A manteiguinha. Olha isso. E esse aqui é o resultado, gente, do nosso pãozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe com os amigos de vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Ó. Compartilha esse vídeo que vale muito a pena, tá bom? Então, ó. Fico aí com esse pãozinho agora. Gente, o sabor dele é maravilhoso. Eu vou dar aqui pra minha câmera meme, pra experimentar e falar pra vocês o que que ela achou. Opa. E aí? Muito bom. Gostou? Uhum. Tá docinho, né? Pra andar com a cidade certo. Não tem nada mais, nada menos. Não. Tá perfeito. Eu achei também receita muito, muito incrível. Se você gostou, Bianca, o que você acha que o pessoal tem que fazer com essa receita? Hum. Curte e compartilhar. Tá vendo aí, gente? Então, curte e compartilhe, tá bom? Gente, beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tudo que eu usei nessa receita, pessoal, vai estar descrito aqui na descrição do vídeo. Então, se você não entendeu alguma coisa, você vem cá conferir, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você também deixa aí por escrito que assim que possível eu entrar em contato com você, tá bom? Pessoal, voltei aqui só pra dizer pra vocês que eu havia esquecido quanto tempo de forno levou e que temperatura que eu coloquei esse pão, tá? Ele ficou, eu coloquei a 180 graus, tá? Então, você pode colocar de 160 a 180, certo? E ele ficou 20 minutos no forno. Isso, logicamente, vai depender do forno de cada um de vocês. Mas, eu recomendo que vocês deixem o forno esquentar aí uns 30 minutos antes de vocês colocarem no pão. Ele fica, a hora que ele estiver quase pronto já pra colocar no forno, você liga o seu forno e deixa ele aquecer, tá bom? Então, esse é um recadinho que eu havia esquecido de mencionar aqui no vídeo. Pessoal, voltei aqui só pra dizer pra vocês que eu havia esquecido quanto tempo de forno levou e que temperatura que eu coloquei esse pão, tá? Ele ficou, eu coloquei a 180 graus, tá? Então, você pode colocar de 160 a 180, certo? E ele ficou 20 minutos no forno. Isso, logicamente, vai depender do forno de cada um de vocês. Mas, eu recomendo que vocês deixem o forno esquentar aí uns 30 minutos antes de vocês colocarem no pão. Ele fica, a hora que ele estiver quase pronto já pra colocar no forno, você liga o seu forno e deixa ele aquecer, tá bom? Então, esse é um recadinho que eu havia esquecido de mencionar aqui no vídeo.